vou misturar todas as tampas e vou tirar e agora eu quero ver se a Lia sabe como colocar onde que é Lia coloca o branco a Lia sabe coloca essa Lia será que é nessa sim fechou e essa qual o ar que vai colocar nessa aqui é essa Lia aqui peraí deixa eu ia tentar já ia ver se ela consegue conseguiu gíria minha para apertar bem ó agora o ar que vai colocar aqui qual é essa aqui essa azul ah será que é azul fechou também mas essa não é a mesma cor que tal você fazer outra coloca Lia essa é outra cor direitinho ó a Lia coloca verde coloca Lia eu não consigo pegar agora tem que deixar ó a Lia colocou essa agora é essa Lia aqui calma 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 aqui ó vamos tirar isso pronto coloca ó Lia coloca ali outra onde é que é aqui e isso muito bem pode ser olha se cabe não não encaixa a muito bem cachorro Olha queger tá faltando ó ver de azul será que é essa é assim que a chão mas pode ser outro e não é assim isso aqui Lia qual é agora é a vez da Lia você já colocou bastante acho que essa não tava Lia vamos ver se essa cabe muito bem calma agora a vez do a e Lia tá Lia coloca grande grande o que coloca pequena onde é pequena aqui muito bem a grande onde que é aqui ali coloca então muito bem pode estar faltando muito bem agora vai ser outra brincadeira vamos tirar e a gente vai colocar as tampinhas das cores eu vou perguntar para vocês em cada lugar é qual que vai tá que cor é essa aí aqui hoje onde é a roxa pode ser nessa pode ser nessa também é roxa pode colocar ali dentro não coloca no errado você tá querendo avacalhar essa aqui que cor essa é laranja ó quer colocar onde está o laranja lia deixa eu ia achar o laranja aqui e isso lia agora onde está o rosa coloca agora é hora de colocar deixa deixa ali dentro depois a mamãe tira agora agora o rosa lia a muito bem agora o azul azul aqui aqui tem azul muito bem tem mais um rosa onde é esse é branco tem bolinhas brancas aqui também ó aqui você não quer colocar direito ele daqui é o azul ó aqui que cor é essa ó aqui não quer ver não cabe não cabe e aí e aí